Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal para vocês. Hoje eu vou ensinar a desenhar essa aí ó, essa corujinha cartoon. A galera me pediu, muita gente me pediu, já tinha feito outra né? E a galera pediu essa, vou ensinar fácil. Hoje estou usando um lápis 3B, uma borrachinha, uma apontadora e vou usar essas canetinhas ali para contornar. Vou usar aquela mais grossa, vou pintar com esse lápis de cor aí ó. Esse lápis de cor, o lápis de cor da Fabia Castel, 36 cores. Vamos lá, uma folha comum né? Papel ofício. Vou mandar salve aí para geral né? Galera que pediu lá atrás. Já tem outra galera aí que pediu depois, depois nós vamos mandar. Vamos fazer um risco aqui ó, no meio ó. E vou começar a fazer o olho dela aqui ó. Galera, lembrando, essa corujinha é uma corujinha cartoon, estilo cartoon né? Vamos lá, fiz um círculo. Estou fazendo essas linhas grossas, outras partes aqui finas. O desenho é assim mesmo, só prestar atenção aí ó, bem fácil ó. Estou fazendo outro círculo aqui parecido, ou tentando ficar parecido né? Não tem problema ficar torto não, o legal desse desenho cartoon é ele ficar meio torto mesmo. Beleza? Agora ó, aqui ó, mais ou menos um pouquinho para cima do meio. Nós vamos fazer, fiz aquela linha fraquinha ali agora ó. Fiz ó, tipo um, isso aqui é como se fosse o cílio dela né? Não é nem a sobrancelha não, é o cílio ali. Beleza? Fiz aquela torta. Ó, aqui galera ó, ligando os dois círculos, eu vou fazer um V, um Vzinho ó, que vai ser o bico da nossa corujinha. Agora eu vou fazer em cima aqui, como se fosse uma moitinha ó. Vou fazer essa voltinha, vou fazer outra desse lado e vou fazer uma aqui fechando ó. Beleza? Olha como é fácil, já está ficando legal ó. Já está tomando forma. Falei com vocês que ia ser bem fácil, vai ser bem fácil. Vou aproximar aqui para ficar melhor. É isso aí. Agora ó, uma meia bola, uma meia lua daqui ó, aqui mais próximo né? Vou fazer ela mais próximo desse lado de cá. Ó, aqui eu deixei menos espaço e aqui eu deixei mais espaço. Aqui agora eu vou fazer ó, o mesmo espaço que eu deixei, vou fazer aqui ó, essa meia bola aqui ó. Como se fosse uma meia lua, meia bola. É o olho dela. Agora galera, vou fazer no cantinho, nesse cantinho esquerdo aqui ó, uma bolinha como se fosse o brilho do olho ó. Aqui mesma coisa ó. Aqui nem chegou a ser completa não. Mas é isso aí. Agora eu vou pintar, isso aqui depois vai ser pintado de preto, mas só que eu já vou até colorir aqui com lápis, bem fraquinho. Para vocês terem uma noção como está ficando nossa corujinha. Valeu? Lembrando aí galera, pode deixar o pedido de salve aí, eu vou mandar nos próximos vídeos, pode ficar tranquilo que eu vou mandar salve para todo mundo, valeu? Aqui ó, fiz uma linha ali seguindo até ali, até aqui só. Do outro lado a mesma coisa, agora eu vou fazer essa parte de cima ali, deixei um vão ali. Ó, fiz essa parte aqui, a parte do coquinho dela ali né, da cabeça dela. Aqui galera ó, é como se fosse até uma orelhinha né, um chifrinho aqui ó, mas é aquela, aquele tupetinho que ela tem na lateral né, ali ó, a penazinha subindo. Fiz de um lado, bem simples ó, e vou fazer do outro ó. Aqui ó. Fiz, não tem problema ficar um pouquinho diferente não. Isso aí o vento bateu ali né, bagunçou ali o tupetezinho dela. Beleza? Fechei, olha que legal. Agora nós vamos para a parte de baixo. A carinha dela ali já está pronta. Agora nós vamos para a parte de baixo. Aqui ó, vou seguir né, vou seguir, vou passar por ali, fazer aquela linha, fazer até embaixo ó, é o corpinho dela. Aqui mesma coisa. Fiz de um lado, fiz de um outro, do outro né. Agora que eu vou usar minha borracha aqui ó, até então eu não tinha usado a borracha. Beleza. Agora ó, vou vir aqui fazer uma voltinha, duas, três, quatro voltinhas. Aqui eu vou fazer a quarta. E vou fechar aqui ó, aqui no meio, como se fosse o meio do olho ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, no meio aqui ó, vou descer por aqui agora ó, uma, duas, três, quatro voltinhas. Subi e fechei. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Aquelas penas ali da lateral da asa dela né. Vou fazer quatro voltinhas de novo e fechar aqui. Aqui mesma coisa ó. Beleza? Estou fazendo bem simples, está vendo? Um traço bem simples. Aqui eu já vou fazer três. Aqui ó, três também ó. Já diminui um pouquinho e fiz três. E vou fazer as últimas três aqui, essas aqui eu estou fazendo ela com uma pontinha ó. E agora aqui eu vou fazer a mesma coisa ó. Essa pontinha aqui ó. Beleza? Agora ó, um risquinho aqui, que aqui vai ser onde ela vai ficar apoiada né. Vou fazer a unha dela aqui ó, o pezinho né. É como se fosse uma bananinha ali ó. Vou fazer outra aqui, vou fazer uma no meio ó. Beleza? Bem simples. Agora eu vou fazer a do lado de cá, mesma coisa. Só que eu vou inverter a posição ali ó. Essa está virada para cá. Beleza? Agora eu vou fazer o galho aqui ó. Não vou nem fazer o galho, eu só vou acertar aqui. Vou fazer o meio, vou terminar ela primeiro. Fazer aqui no meio. Aqui no meio galera, como é um desenho cartoon, eu vou fazer um coração. Ó. Vou fazer um coraçãozinho aqui, para ela ficar bem legal. Ó. Beleza? Agora eu vou fazer uma três moitinhas aqui. Virada de cabeça para baixo né. Três ali e no meio aqui. Beleza? Já está pronta a nossa coruja. A corujinha já está pronta. Agora eu vou fazer aqui ó. O galho aqui onde ela está apoiada né. Bem simples ó. Não tem mistério não. Vou fazer uma pontinha agora virada aqui para baixo. Ali depois eu vou colocar umas folhinhas. Aqui ó. Vou completar. Vou ir fazendo as voltinhas. Aqui eu vou subir. Está pronto. Vou fechar aqui também ó. Olha que legal. Aqui eu vou fazer as folhinhas. Olha como é fácil fazer as folhinhas ó. Você vem e faz um tracinho no meio. Vou fazer mais aqui ó. Vou fazer mais um pouquinho de folhinha aqui. Olha só. Galera aí que não ganhou salve. Não fique triste comigo aí. Não fique zangado não. Deixe o pedido aí nesse vídeo que eu vou mandar no próximo. Valeu galera. Depois eu vou dar um recadinho para vocês lá daqueles desenhos dos inscritos né. Por sinal ficaram muito legais. Agora galera. Com essa canetinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aí o material que eu vou usar. Está vendo ó. Galera que acompanha meu canal. E acompanha os desenhos. Eu sempre dou uma dica ó. Para tapar o máximo ali o lápis. Porque aí depois você nem precisa apagar muita coisa. Como esse desenho é um desenho cartoon. Ele é um pouquinho mais grosso. E notem que um lado eu engrosso mais. O outro lado eu deixo um pouquinho mais fino. É a característica desse desenho né. Olha que legal ó. Contorno grosso. Vou usar essa canetinha grossa. Isso aqui é um marcador permanente né. Eu vou estar deixando aí a marca aí para vocês. O lápis de cor também que eu usei né. A marca. O lápis que eu. A marca do lápis que eu usei para riscar. Olha que legal. Agora vou contornar o desenho todo. Estou até passando mais de uma vez ó. Para ficar bem fechado né. Tapar bem. É isso aí galera. Galera aí que mandou lá os desenhos lá para. Para eu postar né. Fazer o vídeo aí dos inscritos. Eu já fiz dois vídeos. Vou fazer outros. Lembrando galera. Que eu já fiz. Foram cento e dez vídeos. Cento e dez desenhos naquele vídeo. Nos dois né. Cinquenta e poucos em um. Cinquenta e poucos. Cinquenta e cinco em um. Cinquenta e cinco em outro. Então galera. Fique tranquilo. Se o seu desenho ainda não apareceu. Não fica zangado não. Que eu vou tentar. Eu vou fazer mais né. Vou fazer mais vídeos. Mais vídeos daqueles dos inscritos. E vou postar o desenho de todo mundo. Só ter paciência. Aqueles ali foram da galera que postou lá atrás. Lá no início do ano. Galera que postou agora. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Vamos desenhar aqui ó. Pintando aqui com esse marrom. Esse marrom aqui é um marrom meio vermelhado. Ó. Eu vou sempre escurecendo ali nas beiradas né. E no meio eu vou fazendo mais clarinho. Aqui eu já estou com o lápis dourado. Aqui com o laranja. Vou pintar o bico. E vou pintar aqui a pontinha do pé dele ali. Agora com o amarelo ocre. Esse aqui é um amarelo ocre. Eu vou pintar. Estou escurecendo né. Mais assim nas bordas né. Perto ali das linhas. Aqui também ó. E depois eu sempre dou uma clareada. Na parte de cima aqui eu vou usar o laranja. Ó. Vou fazer esse risco aqui. Olha como está ficando legal. Eu ia até colorir com outras cores. Eu ia colorir como ela é um desenho cartoon. Eu ia fazer ela lilás e rosa. Aqui galera ó. Usando aqui ó. O lápis ocre. Mais nas pontas. Depois eu vim com laranja né. Para dar uma escurecida. E o meio ali ó. Eu deixei claro. Para dar aquela. Aquele volume né. Dar aquela impressão que ela está. Aquele boleado ali né. Aqui agora ó. Que eu vou pintar com. Eu ia pintar com vermelho. Mas eu vou seguir o laranja. Já que eu usei bastante o laranja aqui ó. Olha que massa. Manda galera. Continue mandando aí os desenhos lá para a nossa página né. Deixa lá no último post lá. Que eu coloquei ontem. A galera está postando os desenhos lá. Eu vou tentar pegar aqueles desenhos. E fazer o próximo vídeo. Valeu galera. Aqui agora ó. Com lápis cinza. Só dei uma sombreada ali. E aqui eu vou fechar mais um pouquinho. Que eu tinha deixado muito claro. Olha que maneiro está ficando. Lembrando que eu estou usando aí o dourado né. O ocre. O laranja e esse marrom avermelhado. E o amarelinho clarinho. Beleza. Olha como ficou maneira. Agora vamos pintar aqui ó. Como é olimpíada. Vou fazer essa folha aqui diferente ó. Vou fazer ela verde e amarela. Olha aí ó. Em homenagem aí ao Rio. As olimpíadas do Rio. Agora ó. Com o marrom mais escuro. Esse aqui é o marrom diferente daquele que eu fiz a asinha dela ali ó. Esse marrom mais escuro. Como sempre ó. Eu vou pintando mais as bordas. Escurecendo né. As bordas. As linhas ali. E o meio eu vou deixando claro. Olha que massa ficou. Agora ó. Com o lápis dourado. Vou dar só uma clareada né. E vou jogar um amarelinho também. Agora galera. Com a azul piscina. Eu vou jogar aqui ó. Só nessas partes aqui ó. Vou dar uma escurecida mais aqui ó. Próximo aqui é o galho. Aqui por trás das folhas aqui né. E essa parte aqui ó. Pra cima eu não vou fazer muito não. É isso aí galera. Vou assinar meu desenho né. Meu nome é Pado Bastos. É isso aí galera. Deixa teu like. Teu joinha. Pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito. Não deixe de se inscrever. Envie teus desenhos lá pra nossa página lá no Facebook. É isso aí galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí